Opa, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer o cálculo de dígitos do Pi. Não é um negócio assim muito útil para você que trabalha desenvolvendo sistemas e tal, né? A gente nem vai usar o melhor algoritmo possível, mas você vai ver que é muito útil estudar esse tema. Por quê? Ele vai mostrar para a gente a importância de entender coisas como busca. Então, você saber fazer uma busca binária, por exemplo, é um negócio bastante útil. E também vai mostrar para a gente a importância de entender um pouquinho de matemática. Tem muito algoritmo que a gente vai fazer aí que, sabendo matemática, você economiza. Você escreve menos e tudo mais. Então, vamos lá. O método que a gente vai usar para calcular os dígitos do Pi é o método de desenhar um círculo sobre um quadriculado, desse jeito que você está vendo aqui, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai tentar aproximar a área do círculo. Como é que faz isso? Como é que aproxima a área? Porque, veja, eu não posso calcular a área do círculo. Para calcular a área do círculo, eu preciso ter o quê? Pi. A área do círculo é Pi vezes raio ao quadrado. Se o meu objetivo é justamente calcular Pi, então não faz o menor sentido eu calcular a área do círculo. Então, eu vou aproximar a área do círculo contando todos os pontinhos desse quadriculado aqui, todos os cruzamentos, todos esses pontinhos que estão dentro do círculo. Com isso, eu vou aproximar a área do círculo. E eu vou aproximar também, aproximar não, aí eu posso calcular mesmo, né? A área do quadrado contando todos os pontos. Então, a área do círculo, você deve se lembrar da fórmula. A fórmula da área do círculo é Pi vezes raio ao quadrado. Aqui eu tenho um quadrado, olha só, esse quadrado aqui, que o lado dele é o raio do círculo. Veja. Então, quer dizer, esse quadrado aqui, a área dele é raio ao quadrado. Se eu calcular a área desse círculo, que é Pi vezes raio ao quadrado, e dividir pela área do quadrado, que é raio ao quadrado, vai sobrar o quê? Pi. Então, Pi vezes raio ao quadrado, dividido por raio ao quadrado, vai sobrar Pi. Então, para eu fazer isso, eu vou contar todos os pontos, isso aqui é um quarto do círculo, e vou multiplicar por quatro. Eu vou escrever o código aqui, talvez fique mais simples para você entender. Então, vamos lá, olha só. Vou criar aqui uma função chamada calculateP, que recebe Radius, vai ser o meu raio, e aí ela cria um contador de pontos dentro do círculo chamado Inside. Inside é os pontos que estão dentro do círculo. E aí eu vou fazer assim, olha só. For X in Range Radius For Y in Range Radius, então eu pego um X e um Y aqui, e eu vou pegar desde o primeiro ponto, e vou seguindo pontinho por pontinho. Por isso, um for dentro do for, isso aqui vai fazer a varredura, né? Vai passar todas as linhas, uma por uma, cada uma das colunas. Para cada ponto desse, eu preciso calcular a distância entre esse ponto e o centro do círculo. Como é que faz isso? Teorema de Pitágoras. Então, a distância é igual à soma dos quadrados elevado a 0.5, quer dizer, a raiz quadrada. Se essa distância for menor ou igual ao raio, significa que esse ponto está no círculo, beleza? Então, o ponto cuja distância entre ele e o centro é menor do que o raio está no círculo. O que está fora do círculo tem essa distância aqui, maior que o raio. Então, se eu fizer isso aqui, Inside mais igual a 1, beleza? Então, a variável Inside vai conter aqui a quantidade de pontos dentro do círculo, legal? Para eu calcular a área do círculo, eu vou fazer Inside vezes 4. Então, Pi vai ser Inside vezes 4, a área do círculo, dividido pelo raio ao quadrado, que é a área desse quadrado aqui. Beleza? Então, a área do círculo é Pi raio ao quadrado, eu divido por raio ao quadrado, eu vou obter o quê? Pi. Retorno, Pi. Vamos testar, vamos testar. Então, eu vou colocar aqui um Print, Calculate Pi, e o raio eu vou colocar 10, quer dizer, são 10 pontinhos. Então, são 10 pontos aqui, 10 pontos aqui. Ele vai fazer 100 cálculos apenas. É uma aproximação bem ruim, com 100 cálculos. Vou salver esse aqui. Tá lá, olha só. Então, ele executou em 52 milissegundos e calculou 3.52. Muito bom. Vamos aumentar, então, a quantidade de cálculos. Aqui, ao invés de 10, eu vou colocar 100. E lembra que isso aqui é um quadrado, né? Então, se eu aumentei a largura, eu aumentei também a altura. Então, cada zero que eu coloco aqui não deixou 10 vezes mais complexo. Deixou 100 vezes mais complexo. Agora, ele vai ter que multiplicar 100 por 100. 10 mil. Vai fazer 10 mil cálculos. Vou executar. E olha só, 10 mil cálculos. O computador ainda executa bastante rápido. Aí, você pode dizer, puxa, ficou 100 vezes mais complexo. Não levou 100 vezes mais tempo. É, porque ele leva aí lá uns 40 milissegundos, 45 milissegundos para iniciar o Python. Então, sim, não vai fazer diferença aqui. Mas, conforme a gente for melhorando a quantidade de dígitos, veja que eu estou em 3.18 aqui. Quer dizer, eu estou com precisão de um dígito só ali, né? Conforme eu for aumentando isso aqui, você vai ver que o tempo aumenta exponencialmente. Olha só. Viu? Agora, ele levou 1.14 segundos. E aí, ele já melhorou a aproximação aqui. Já está em 3.14, que eu já aumentei um dígito de precisão. O problema é, ele levou 1 segundo. Se eu colocar um zerinho a mais aqui, ele não vai levar 10 segundos. Deixa ele aí, trabalhando. Então, agora, olha só. Eu botei um zerinho a mais. Isso significa que eu estou fazendo 10 mil vezes 10 mil, 100 milhões de cálculos. Ele está calculando 100 milhões de pontos. E comparando esses pontos com o raio do círculo para poder fazer essa aproximação de pi. Isso aqui é um problema. Fica lento. Fica devagar. Fica devagar mesmo. Por quê? Porque é um cálculo massivo. É um tipo de solução, né? Que é o O para N ao quadrado. Quer dizer, cada vez que você aumenta o seu problema, a complexidade do problema, em uma escala, a escala em que a solução... Eita, está difícil essa explicação. A sua solução fica mais complexa numa escala exponencial. Um problema duas vezes mais difícil vai ter uma solução quatro vezes mais lenta. Um problema dez vezes mais difícil vai ter uma solução cem vezes mais lenta. E assim por diante. Então, esse negócio vai ficar aqui rodando e... Nossa, vai rodar para sempre aqui, sabe? É muito, muito ruim calcular desse jeito. Só que tem uma questão aqui que eu acho que é bastante importante, que é a seguinte. Para cada linha dessa aqui, todos os pontos são vermelhos até que eu encontre o primeiro ponto branco. No caso dessa aqui, não tem nenhuma. Vou pegar uma linha qualquer aqui. Olha essa aqui. Todos os pontos são vermelhos até que eu encontre o primeiro ponto branco. E a partir daí, a partir do primeiro ponto branco, todos os pontos são brancos. Não tem nenhum vermelho depois. Então, eu não preciso calcular até o fim da linha. Não preciso calcular todos os pontos. Eu posso ir calculando simplesmente até encontrar uma situação aqui em que eu achei um ponto que ficou branco. Ou o contrário. Eu posso ir de trás para frente, olha só. Então, eu vou no branco aqui e vou calculando até eu chegar em um ponto vermelho. O que faz bastante sentido aqui no começo. Até aqui assim faz bastante sentido. Daqui para lá, aí já passa a fazer sentido calcular assim. Mas eu vou calcular, então, de trás para frente e quando eu encontrar o ponto, eu calculo quantos vermelhos tinha depois. E é bem simples resolver isso desse jeito. Legal? Então, olha aí. Ele executou em 112 segundos e ele chegou a ter três casas de precisão depois da vírgula. Aqui está um 9, é um 5 aqui de vir e entrar. Quer dizer, é um método árduo de calcular o pi e calcular desse jeito. Legal? Eu quero mais casas de precisão, mas eu não quero ficar uma semana aqui esperando ele calcular. Então, vamos fazer isso. Olha só. Para cada linha, eu vou fazer o y em range, radius, vírgula, zero, vírgula, menos um. Então, eu vou calcular aqui de trás para frente. Eu começo em radius, começo lá no final e vou calculando de trás para frente. E aqui eu faço assim, olha só. Se a distância for menor ou igual a radius, quer dizer, eu entrei no círculo, eu faço inside mais igual a y e não 1. Quer dizer, então, digamos que esse aqui seja o ponto, deixa eu ver quantos tem aqui, sei lá, 28. Eu vou calculando de trás para frente, quando eu chegar no ponto 28, eu, opa, está dentro do círculo. Quantos pontos tem daqui até o começo? 28 pontos. Então, está resolvido. Na verdade, ele não é nem mais y, é mais y mais 1, né? Porque o ponto zero também conta. Ele está dentro do círculo. E break. Desse jeito. Então, isso aqui vai diminuir bastante a quantidade de cálculos que eu preciso fazer. Então, vamos calcular quantos cálculos eu estou fazendo aqui. Eu não quero mexer no funcionamento da minha função. Vamos deixar desse jeito. Ixi, é carro, é avião. Comecei a gravar, passa tudo aqui, né? Então, eu vou imprimir aqui quantos cálculos eu tive que fazer. Então, olha só. Com 10 mil, eu teria que fazer 100 milhões de cálculos, né? Da última vez tinha levado 112 segundos. Vou executar. E aí, vamos deixar ele fazer as contas ali, para ver quantos cálculos ele vai ter que fazer. Ele deve fazer um pouco menos da metade do que isso agora, né? Não deve fazer 100 milhões de cálculos. Então, tinha levado 2 minutos. Deve levar um minutinho agora, né? E aí, tem outros jeitos de a gente melhorar isso. Deixa ele ir trabalhando lá. Enquanto isso, vamos pensar num jeito de melhorar aqui. Opa, olha só. Levou 25 segundos agora. Está vendo? E ao invés de executar 100 milhões de cálculos, ele executou 21 milhões de cálculos. Quer dizer, poxa, já consegui reduzir aqui, numa escala bastante drástica, o tempo gasto. Reduzi para um quinto. Mas tem um outro jeito de eu fazer isso aqui, que é o seguinte. Olha só, eu posso usar uma busca binária. Então, a busca binária, eu vou pegar todo o meu intervalo e vou sair procurando, não um por um, mas em saltos. Saltos sempre de metade da diferença, metade do que falta. Legal? Esse é o algoritmo que a gente vai implementar no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer esse mesmo cálculo. Lembra aqui, olha só. A gente simplesmente alterou a ordem aqui, parou quando encontrou. A gente reduziu em um quinto aqui a quantidade de cálculos e o tempo gasto, né? No próximo vídeo, a gente vai implementar uma busca binária para ver o quanto a gente consegue reduzir, para ver quantos dígitos de pi também a gente consegue calcular, beleza? Até o próximo. Deixa seu comentário aí, diz o que você está achando, tá? Está matemática demais? Está muito difícil? Está ajudando você? Fala o que você está achando aí nos comentários, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto